Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta quinta-feira, 17 de junho de 2021, em edição 46.629. O tema que será tratado, ele está em destaque na capa do jornal, o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin. Na capa, o título é o seguinte, Biden e Putin, tão perto e tão distantes. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram em Genebra, na Suíça. Na pauta, armas nucleares, segurança cibernética, crises diplomáticas, direitos humanos e futuro das relações bilaterais entre os dois países. Além do clima pesado, o encontro terminou sem que a Casa Branca e o Kremlin dissipassem desconfianças mutuas. O grosso da reportagem está na página A12. Como nós sabemos, em entrevista a uma rede de televisão nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden chamou o presidente Vladimir Putin de assassino. Nós temos, então, na página A12, Setor Internacional, uma grande foto que ilustra a reportagem. Primeira cúpula, Putin e Biden durante encontro em Genebra. Conversa de duas horas não supera a desconfiança mútua. A reportagem nos chega pelas agências internacionais, Reuters, New York Times e o Washington Post. Nós temos o título da mesma, Joe Biden e Vladimir Putin trocam elogios. Mas tensões entre os Estados Unidos e Rússia persistem. Em relação ao subtítulo, Diplomacia em Genebra. Em encontro histórico, presidentes americano e russo concordam com o retorno dos embaixadores a Moscou e o Washington, mas deixam sem solução temas sensíveis, como o arsenal nuclear, a segurança cibernética e a defesa dos direitos humanos. Há um olho, na verdade, composto pela declaração do Joe Biden e do Vladimir Putin. Impressões. Deixei claro para o presidente Putin que continuaremos a levantar questões de direitos humanos. Eu fiz o que vim fazer. A última coisa que ele, no caso Putin, quer, eu acho, é uma nova Guerra Fria. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Biden é um estadista experiente. Nossa conversa durou duas horas. Não é qualquer líder do mundo que consegue fazer isso. Fiz as mesmas perguntas para seu predecessor, Trump, que preferiu evadi-las. Ele, Biden, decidiu respondê-las diretamente. Nisso, ele é muito diferente de Donald Trump. Declarou Vladimir Putin o presidente da Rússia. Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia saíram ontem de uma cúpula em Genebra trocando elogios. O tom da reunião foi positivo, disse Biden. Não houve hostilidade, garantiu Putin. O clima, no entanto, foi pesado. E questões cruciais nas relações entre russos e americanos permanecem sem solução. Na primeira reunião entre os dois, Joe Biden e Vladimir Putin discutiram armas nucleares, segurança cibernética, crises diplomáticas recentes, direitos humanos e o futuro das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, segundo diplomatas russos e americanos. A avaliação dos dois presidentes após a cúpula foi um retrato da desconfiança entre o Kremlin e a Casa Branca. Joe Biden, que é declarado opositor ao sistema do Vladimir Putin, que viola os direitos humanos, persegue opositores e, como nós sabemos, ele tem uma mágoa em relação às eleições, tanto do ano passado quanto de 2016, graças ao ataque dos trolls russos. Tanto Putin quanto Biden avaliaram que ainda há algum grau de distanciamento entre americanos e russos. Ao final do encontro, não houve convites para visitas mútuas e nenhum dos dois falou em confiança nos laços entre Moscou e Washington. Após a reunião, ambos deram sinais de que retaliações poderiam ocorrer, caso a relação se deteriore. Biden e Putin deixaram Genebra com pelo menos um acordo concreto. Os embaixadores dos dois países retornarão a seus postos. Eles haviam sido convocados para consultas em março, após Biden sugerir, em entrevista à emissora ABC News, que Putin era um assassino. De resto, a tensão entre os dois era evidente durante a maior parte do encontro. Biden disse ter pressionado o russo em uma variedade de questões e garantiu que seguirá exigindo uma correção de rumos do Kremlin, especialmente em relação ao tratamento dado ao líder opositor russo Alexei Navalny, condenado a dois anos e oito meses de prisão e recentemente envenenado. Deixei claro para o presidente Putin que continuaremos a levantar questões de direitos humanos, afirmou o americano. Eu fiz o que vim para fazer, disse o sincero presidente norte-americano que além de experiente ele não é de fazer firulas e nem dar voltas. Putin defendeu a tensão de Navalny. Ele sabia que estava infringindo as leis rusas. Ele sabia que seria preso quando retornasse à Rússia mas voltou mesmo assim, disse Putin. Na conversa ele ouviu do presidente americano um alerta de que haveria consequências devastadoras caso Navalny morra na cadeia. Ou seja, é muito corajoso, muito incisivo, muito correto o Biden. Outro ponto de tensão foi a onda de ciberataques sofrida por empresas e agências americanas. Todas, segundo a Casa Branca, carregam as digitais dos russos. Em maio, o maior gasoduto dos Estados Unidos teve de interromper suas operações em razão de uma invasão de hackers prejudicando o fornecimento de combustíveis em vários estados da costa leste. Recentemente, em dois programas, nós abordamos a questão destas armas cibernéticas, onde Biden defendeu que sistemas relacionados à infraestrutura têm de ser respeitados e deveriam estar fora dos limites das tentativas de invasão. Putin, que sempre negou participação nos ciberataques, alegou que a Rússia também é alvo dos hackers dos Estados Unidos e do Canadá. O presidente russo, no entanto, concordou em aprofundar nas negociações sobre segurança cibernética. O desarmamento e o regime internacional de não proliferação nuclear, tema comum de todas as cúpulas entre os presidentes americanos e os líderes soviéticos durante a Guerra Fria, também entrou na pauta. Putin defendeu que os dois países são responsáveis por garantir o equilíbrio estratégico nuclear mundial e prometeu negociar avanços nos tratados internacionais. Lembrando que, recentemente, esses tratados foram suspensos por Donald Trump. Outro sim, os dois países têm a capacidade de destruir juntos o mundo 35 vezes. A Rússia tem cerca de 10.500 ogivas atômicas. Os Estados Unidos, cerca de 7.000. Biden afirmou que a relação entre os Estados Unidos e a Rússia precisa ser estável e previsível e disse ter conversado com Putin sobre formas de evitar uma nova corrida armamentista. A última coisa que ele, Putin, quer, eu acho é uma nova Guerra Fria, afirmou o presidente americano. Até porque a Guerra Fria moeu a economia soviética e acabou com o regime. Missão cumprida. Após o encontro, Joe Biden negou que a conversa tenha sido permeada por ameaças militares ou de sanções. O presidente americano, no entanto, afirmou que os Estados Unidos estão prontos para responder a qualquer ataque da Rússia. Putin sabe disso, disse ele. No fim, ele reconheceu que ainda há muito trabalho a fazer, mas declarou que a semana que passou na Europa cumpriu o objetivo de recolocar o governo americano como protagonista da geopolítica global. Os Estados Unidos estão de volta, celebrou Biden. Lembrando, então, que ele, além da reunião com o presidente russo, também fez uma reunião com a OTAN e com o G7, exigindo posicionamentos claros dos seus parceiros acerca de regimes autocráticos, como ele gosta de chamar, os da China e os da Rússia. É isso, meus amigos, nós ficamos por aqui na primeira edição do Jornal do Maza. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tudo de bom, meus amigos. um grande abraço, Obrigado.